Obrigado. Mesmo você anda para o amigo, né? Só uma palavrinha para vocês. É uma palavrinha dele que eu tenho em nome do presidente, né, cara? Exato. O que tem para falar para vocês para o amigo? Ah, está vindo para a gente, né? A gente está funcionando aí. Um ano de competição difícil, né? Não sei se sempre nos apoiaram, que sempre seja diferente. Valeu. Valeu. Lembra um gol aí que você fez. Você fez um dos dois gols na final, mas o Engelinho fez dois jogadores. Um parceiro e tal, o Edilinho, o Felipe do Flamengo, não dá mensagem para ele. Vou mandar um abraço para o Engelinho, um parceiro, meu amigo, companheiro de Saga, com as coisas que você passar. Que ele possa aí, vai ter uma vida feliz aí nessa nova fase da Flamengo. Obrigado. 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 Obrigado.